Depois da categórica vitória sobre o Benfica, o basquetebol do futebol clube do Porto enfrenta o Iliabon em Ilhago, em jogo a contar para a oitava jornada da segunda fase da Liga Portuguesa de Basquetebol. A equipa do distrito de Aveiro conquistou a taça de Portugal desta temporada e também já venceu os Dragões, em pleno Dragão Caixa. Referências que sublinham as dificuldades para ele. Conhecemos bem o Iliabon, é uma equipa das poucas que conseguiu vencer-nos nesta época no Dragão Caixa e fomos jogar já aí e percebemos a dificuldade também de os defrontar quando eles jogam como equipa local. É uma equipa que está fazendo um bom campeonato, sacar os campeões da taça de Portugal com uma excelente performance na Final 8 e esperamos o Iliabon que temos vindo durante todo o ano. É uma equipa muito agressiva a defender, com muitas defensas do campo inteiro, jogar com um ritmo alto, procurando muito o lançamento dos três pontos, que explora muito bem a versatilidade dos seus homens. Muitos jogadores nas posições 2, 3, 4, indefinidos, entre a posição extremo e poste, que provoca muita dificuldade nos emparellamentos defensivos. Mas espero que este jogo com muita motivação, pelo facto de jogar num campo difícil, contra um adversário que já nos venceu, e também pela proximidade dos play-offs. Aqui muitos estímulos, muitos aspectos aliciantes para que façamos um bom jogo e joguemos com entrega absoluta. Evitar turnovers e o trabalho de ressaltos são alguns dos focos da equipa de Montsó López para este encontro. O que temos feito nos jogos contra eles, que jogamos depois daquela derrota no início do campeonato, trabalhar bem o ataque de tal maneira que não soframos muitos turnovers, que é uma equipa que provoca muitos erros no adversário, ser capaces de iniciar os ataques com vários jogadores a conduzir a bola, não é necessariamente o base, e defensivamente ser capaces de adaptarnos a esta versatilidade do Illaú. Vão colocar os nossos postes a defender fora, muitas vezes, pois os postes é estar convictos e, sobre todo, sentirse competentes nessas posições exteriores, mas também um bom trabalho de ajudas de todos para eles, se sofrem penetrações, ou, sobretudo, no trabalho de risalto, quando tem que contestar muitos lançamentos de três, é uma das situações que te provoca uma equipa que tem os postes a tirar triplos, que está a colocar os teus homens altos fora do risalto, pois temos que trabalhar muito bem o trabalho de risalto defensivo com os jogadores pequenos, com os exteriores. A deslocação, a Ilha vos chega depois da vitória no Clássico com o Benfica. Para o treinador dos portistas, o importante é manter os níveis de consideração e atitude do último jogo. Jogamos bem contra o Benfica no último jogo, mas esse jogo já acabou. Realmente, o Benfica é uma equipa que joga bem, é uma equipa forte. E acontece muitas vezes isto, que equipas que jogam bem, tu consegues jogar bem. Há outras que jogam bem, Ilha vos é uma equipa que joga bem, mas te provoca erros. Tem aquela capacidade, e isto não é uma crítica, ao contrário, tem a capacidade de fazer que a equipa adversária jogue mal. Nós temos que estar preparados para tudo. Obviamente, quero a equipa com o nível de concentração que tivemos contra o Benfica, com o nível de entrega, de esforço, de trabalho em campo. Isto define muito este ano os nossos bons jogos, dos maus jogos. A disponibilidade que temos para em campo estar a trabalhar, estar a fazer um esforço extra, seja defender ou atacar, e espero que estejamos nessa linha. Eliá, bom futebol com o Porto, oitava jornada da segunda fase da Liga Portuguesa de Basquetebol, esta sexta-feira, a partir das oito e meia da noite, no pavilhão Adriano Nordeste, em Ílhavo, ou em direto e exclusivo, no Porto Canal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.